Bruna! Vem cá, Bruna! Bom dia! Será mesmo um bom dia, filha? Ué, algum problema com o novo dia, Seltino? É, você vai me dizer se esse será ou não um bom dia pra mim, Bruna. Fala, Seltino, pode dizer qual é o enigma que eu vou tentar matar a charada. Pode falar. Eu não estou brincando, menina. Eu preciso conversar com você. Eu preciso saber se eu estou ficando louco ou se são as pessoas que estão ficando loucas. Se eu estou vendo coisas ou se as pessoas não estão vendo nada. Você saiu com o Ciro ontem à noite. Não saiu? O que é que o senhor está falando, Seltino? Ih, Seltino, acho que tem um peixe aqui, hein? Bruna, eu vi você sair de carro ontem, depois que o Júlio voltou pra casa, dizendo que vocês não iam sair mais, porque você estava indisposta. Eu acho que o senhor está enganado, Seltino. É, é o que todo mundo está dizendo, que eu estou fazendo confusão, que eu não estou chegando mais direito. Até eu discuti com o meu filho, discuti com a dona Mizi em casa por causa disso aí. Mas eu não estou maluco, não. Nem mesmo estou enganado. Me diga, Bruna, eu vi ou não vi, eu vi quando você saiu e apanhou o Ciro na portaria do condomínio. Seu Seltino, eu lamento muito que o senhor tenha discutido com a dona Mizi e com o Júlio. Mas, olha, não é difícil se enganar também. Seu Seltino, olha, está cheio de carro parecido com o meu aqui nesse condomínio. Tem um monte de moça também que tem o mesmo tipo, meu. Poxa, nós somos 1.141 moradores. Aliás, apartamentos com 3 ou 4 mil moradores num total. Ah, ninguém pode dizer que o senhor é maluco por ter se enganado. Ainda mais de noite, essas potarias daqui são todas tão mal iluminadas. Ah, eu entendi. Então foi por isso que o Júlio ligou pra minha casa? Claro, vocês deviam estar no meio de uma discussão e ele ligou pra saber, pra ter certeza. Se eu estava em casa, eu não estava. Olha, eu lamento muito, viu, Seltino? Se eu soubesse, eu teria pedido pra minha mãe dizer que eu não estava em casa. Eu mesma não teria ligado em seguida pra falar com o Júlio. Olha, pra falar a verdade, Seltino, eu não gosto de ver o senhor assim chateado. Você está fazendo barulho? Você está espantando os peixes, Bruna? Seltino, eu espero que o senhor pegue bastante peixe. Tchau. 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 O que você está, meu amor? Tô preocupado. Já está, assim, atendendo buzinado de carro, é? Eu só atendo o chamado quando me interessa. Cruzei com o teu pai. O que está acontecendo aí? Ele não te falou não? Ele me disse que brigou com a tua mãe. É sério, sabia? Acho que não. Acho que não. Acho que até já esqueceram o motivo por que brigaram. Agora tem uma coisa. A minha discussão com ele é que foi feia, sabe? Foi muito feia. Chato isso. Bruna, me diz uma coisa. Ontem você estava mesmo na sua casa, né? Há alguma dúvida, hein, meu gatinho? Não, claro que não. Quer uma carona até o seu bloco? Eu troco por um beijinho. Dois? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um bem apaixonado, tá bom, tá bom? Oi. Bom dia. Bom, deixa eu ir.